Olá, bom dia, segue nosso produto aqui, que é uma carga de RF, tá? Nós temos várias versões de 30, 50, 80, 100, 150, temos de 250, 200 watts e 500 watts, tá bom? Essa aqui é uma carga compacta, né, ó, temos com vários formatos de conectores, tá? Esse aqui é o N fêmea, temos N macho, UHF, fêmea, tá bom? Depende do interesse do cliente, aqui são os dados técnicos aqui, ó Pra esse caso aqui ela responde até 2 GHz, tem um VSWR, né, de 1.3 aqui, tá bom? E assim vai indo, ó, pra cada modelo tem uma especificação diferente, faça o seu contato aqui Será um prazer poder ajudar, ó, pelos nossos dados, né? E aqui mais dados da carga aqui, ó As dimensões, bom Peso Nossos contatos aqui no YouTube, aqui Nossos dados aqui, ó É um produto nacional gerando empregos aqui no Brasil E vendo nossos vídeos, você acaba colaborando com o crescimento da empresa Vamos mostrar aqui a carga aqui de um cliente nosso aqui, ó Um pouquinho de limar aqui Essa daqui, ó Cliente que comedou com conector N macho Essa versão aqui, esse particular aqui, é de 100W Então Vai servir as tecnologias que ela opera aqui Bom Aqui outro modelo, ó Meio Lujinha, que tá uma suave Segue as dimensões, tá? E tem um outro modelo compacto aqui, ó Que suporta até 50W, tá bom? Esse aqui o cliente pediu com NFM Ideal pra calibração de HTs Rádios móveis, né? Vou testar cabo Enfim É uma carga de RF E é isso, gente Muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, tá bom? Você assistindo nossos vídeos Que você acaba colaborando com a nossa empresa E muito obrigado, hein? E se esquece ali de se inscrever no nosso canal aqui E deixar seus comentários Um abraço aí Muito obrigado E se inscrever no canal E se inscrever no canal E se inscrever no canal